Dando continuidade ao termo de colaboração de Mônica Regina Fulmino Moura, passamos agora para o anexo 2, que trata do assunto da campanha Gilberto Maggione 2004, lembrando que a colaboradora já foi devidamente certificada dos seus direitos e dos seus deveres de acordo com a legislação pertinente. Pode iniciar. Então, em 2004, o Palocci, que como eu disse anteriormente, já conheci o João, porque o João tinha feito a campanha dele a prefeito em 2000, convidou o João para fazer a campanha de reeleição do vice dele, que tinha ficado como prefeito quando o Palocci saiu para ser ministro de Lula. O Palocci se elegeu em 2000 e tinha como vice Gilberto Maggione. Em 2003, o Palocci foi convidado para ser o ministro da Fazenda, deixou a prefeitura de Ribeirão. O último ano foi o vice dele e queria tentar a reeleição dele. Então, o Palocci nos chamou, chamou primeiro o João, como sempre, conversa. O João disse a mesma coisa, que era para ele conversar comigo. Foi quando eu conheci o Palocci, realmente, assim, o primeiro contato. Eu tinha antes o contato, porque o João fazia a campanha em Ribeirão, de vez em quando eu ia visitá-lo lá, mas não tinha contato. Foi quando eu tive o primeiro contato com o Palocci. Nós tratamos dessa campanha. Foi quando ele me disse, quando eu falei valores, depois de todo aquele processo que eu já contei, e quando ele me disse, primeira vez que com o Palocci eu tive essa conversa, mesma conversa de que o valor não poderia ser todo pago de forma oficial, que a gente teria que fazer um contrato oficial, e teria uma parte que seria paga por fora, e enfim, toda aquela... nós acertamos o valor, a parte por dentro foi paga em contrato, o banco normalmente, e a parte por fora dessa vez foi paga de diversas formas, diversas não, duas formas. Uma delas era, eu recebia dinheiro em mãos de Juscelino Dourado, que é um assessor de Palocci, nessa época era assessor dele no Ministério, inclusive, ele levou pra lá, e eles indicaram um empresário que ia colaborar com a campanha, que era um empresário, um dono de uma fábrica de sucos, grande na região, que se chama Cutrale, e que pagaria uma parte, não me lembro valores, realmente, dessa campanha, não me lembro quanto foi que a Cutrale pagou, mas pagou uma parte substancial desse por fora. Então, o que acontecia? Eu devo ter ido umas quatro vezes, três ou quatro vezes, de Ribeirão até a cidade próxima, que eu não me lembro o nome da cidade, mas é uma cidadezinha daquelas do entorno de Ribeirão, tem várias, onde era a fábrica da... o escritório central da Cutrale, porque eles tinham fábrica em vários... São José do Rio Preto, Santa Bárbara, do Oeste, que era pertinho, tem uma cidadezinha. E eu fui umas quatro vezes nessa fábrica, nesse escritório central, receber dinheiro, valores, assim, tipo, 100 mil no dia, 15 dias depois ia lá receber mais não sei quanto. Quem pagava era o filho desse empresário. Você não recorda o nome? Não, eu não recordo o nome dele. Eu ia de carro com o meu motorista, era uma viagem de uma hora, uma hora e pouco. Recebia dinheiro e voltava para Ribeirão, onde fizemos essa campanha. Foi uma campanha dificílima, nós perdemos, inclusive, essa campanha. E o nome do empresário, você se informa? Também não me recordo. Eu só me lembro do nome da empresa, porque eu lembrei do nome da empresa, na verdade, quando alguém falou, algum de vocês, inclusive, eu estava conversando naquele dia lá em Piracuara, eu estava tentando lembrar, e vinha assim, o nome vinha, eu não conseguia... E quem foi que ficou com a senhora naquele dia em Piracuara? Eu lembro que tinha uma procuradora, que falou assim, ah, Kutrali? Eu falei, Kutrali. Porque eu estava assim, sabe, quando você fica... O nome vinha, as pessoas diziam, eles diziam, é tal? A gente até fez uma pesquisa para tentar localizar o nome. Não sei se existe ainda Kutrali. Ela conhecia, inclusive, porque ela é da região lá, parece. E você sabe informar o relacionamento que a Kutrali tinha com o Tralo, assim? Não. Nem porque ele ajudava, não sei. Nem porque ele pagou. Eu nunca perguntei isso, mas ele pagou uma parte... Não é que ele pagou... A parte por fora ele pagou um percentual lá, não me lembro quanto. Realmente não me lembro o valor dessa campanha. Essa campanha custou em torno de 6 milhões, mas também não tenho muita certeza. E a outra parte era isso. O Juscelino me entregava lá na própria produtora em Ribeirão, alugou uma casa. Lá eu montei uma produtora para trabalhar. Então, alugamos equipamentos, né? Montei equipe, gente, carro, tudo. E o Juscelino andava muito lá. Falou assim, é muito lá também, porque ele participava da campanha, né? Ele ajudou muito nessa campanha, ele queria muito eleger esse meu prefeito. Então, eu tenho... Foi quando eu comecei também a me relacionar com o Juscelino, no primeiro ano, porque ele era o responsável por fazer pagamentos quase que semanais. Ele recebia pagamentos em dinheiro, lá em Ribeirão mesmo. Isso tudo aconteceu lá na própria cidade. E nessa época o Juscelino trabalhava no Ministério? Ele era o principal assessor. E como que era esse seu relacionamento? A senhora falou que começou a se relacionar com o Juscelino, a senhora ligava pra ele? Ele é de Ribeirão, né? A família dele toda, mulher, filhos, todo mundo mora em Ribeirão. Então, ele trabalhava em São Paulo, em Brasília, mas ele vinha toda semana. Então, quando o Valócio me disse que era ele que me apresentou, ele vai cuidar da parte do pagamento em dinheiro pra você aqui, da parte não oficial. Foi o Juscelino que me mandou procurar com o Trale. O Juscelino sentou comigo pra dividir os valores. Como é que ele poderia dispor desses valores? Nós fizemos uma programação que durou os quatro meses da campanha, digamos assim, pra ir entregando aos poucos. E eu falava com ele assim, eu ligava pra ele. Ou ele ia na produtora, ele ia sempre na produtora, ele participava muito da campanha. Ele ia pra lá, pra dentro, a gente sentava lá, conversava, ele pagava. Então... Eu tinha uma dúvida, esse Gilberto Maggioni era vice do Palocci? Ele era vice, mas quando o Palocci largou a prefeitura pra ser ministro, o vice assumiu. Então, quando a gente fez a campanha, ele já era prefeito, entendeu? Ele já era o prefeito oficial, e ele tava tentando essa reeleição, quer dizer, continuar como prefeito. Mas ele foi o vice do Palocci. O Palocci só ficou dois anos como prefeito. Aí ele largou pra assumir, em 2003 ele assumiu a... E o Gilberto Maggioni, como é que era essa relação... Com dinheiro? Com pagamentos? Não participava de nada. Foi mesmo comigo. Nunca conversei com ele sobre dinheiro. Nunca acertei nada com ele. Mas a propósito, o orçamento da campanha foi apresentado pra quem? Pra Palocci. Apresentei pra Palocci. Ah, sim, pra não dizer que o Maggioni não participava de nada, a parte oficial, que era do PT de Ribeirão Preto, o PT Municipal, aí sim, ele sabia, ele participava, porque ele era do diretório do PT. Imagina, ele era um dos... Então, assim, ele participou dessa parte, ele sabia que eu tava recebendo, mas a parte por fora, pelo menos comigo, nunca falamos no assunto. Se ele sabia ou se ele conversava com o Palocci... Ele conhecia o Juscelino? Sim, 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 bastante. O Juscelino, eles todos são muito conhecidos lá, né? Se conhecem bastante. O valor que você, pela Cultral, e você na fábrica buscar, na empresa? Na empresa, nesse escritório central, que é essa cidadinha. Multiplicar? Eu acho que é São José do Rio Preto, doutora, mas também não tenho certeza, né? Prefiro não... É uma cidade bem pertinho de Ribeirão. Tem mais alguma coisa que você quer representar? Tem mais alguma coisa que você quer representar? Quais são as provas? Agendas. Eu tenho anotado todos os encontros com o Juscelino, as reuniões, jantares com o Palocci. Todas da época. Tem alguma que eu tenho. E fotos? E o... Da campanha? Tem. Fotos assim de... Não, fotos do material de campanha eu tenho. Tem? E tem fotos com o Palocci na campanha? Não. Deve ter de João, na época. Porque o Palocci participava de comícios, pra ajudar o candidato dele, né? Ele ia pra lá fazer comício, ele participava de eventos, tipo, jantar. Eles faziam muito essa coisa de jantar pra arrecadar fundos. O Palocci era a estrela do jantar, porque era ministro da Fazenda, né? Era super festejado na cidade. Ele era o orgulho da cidade. Mas só assim, esse tipo de coisa. Deve ter foto do João com o Palocci, várias. Eu acho que era muito difícil. E nesse período, a senhora também falava com o Palocci, a senhora falava com o Juscelino, a senhora também falava com o Palocci, sobre dinheiro, e ligava pra ele. Ligava pra ele, falava com ele. Se era só atrasar, que eu já tava em cima, cobrando. Quando atrasava, porque atrasava, não era assim tão certinha. Combinava que ia ser, por exemplo, toda semana eu vou lhe pagar 100 mil. Não precisa, assim. E aí eu ficava ligando, porque tinha os compromissos, tinha que pagar só. E a senhora ligava pro Palocci e resolvia? Ele mandava eu procurar Juscelino. Não, pode deixar, procura Juscelino. Eu ligava pra Juscelino. Aí normalmente resolvia, demorava um pouquinho, mas resolvia. E se eu não me engano, foi numa dessas atrasas que ele me encaminhou ao contrário. E você não ficava quanto tempo ele vinha? Ele vinha toda semana. Porque a família morava lá, como ele disse. Filho, mulher e filhas. Ele tem duas filhas. Então, toda sexta-feira ele tava... Às vezes ele ficava metade da semana por conta da campanha. Às vezes ele ficava metade da semana em Ribeirão. Todos os dias ele tava lá com a gente. Às vezes ele passava a semana inteira em Brasília, só vinha fim de semana, participava da campanha. Ele era bem ativo nessa campanha. Não era só um pagador, entendeu? Ele era um... Ele participava, colaborava com ideias, ele participava da campanha. Mas eu acho que é tudo. Mais alguma coisa mudou? Não, eu acho que é. Não, não tudo. Não, não tudo. É só encerrar a gravação.